O que é isso? O Robin Hood raposa era seu crush também, Jess? Serião? Eu imaginei, por causa do arco e tal. Eu usaria orelha e rabo pra você, só dizendo. Não entra nessa de animal, Shark. Não entra nessa de animal, Shark. Tô vendo! Tô vendo! Vou mudar de posição aqui. Tô vendo algo. Se prepara. Eu trouxe uma festa extra no bolso. Parcialmente lavada. Muito obrigado. Você tá falando... Movendo! Tchau. 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 Um fogo assustador. Proteção, vou avançar. Inimigos avistados. Nada como um paciente. Que bom que eu trouxe uma cueca extra no bolso. Parcialmente lavada, muito obrigado. Você tá falando com um cavalheiro aqui. O que manda, baixinha? Vamos lá. Jazz, primeiro. Só quero que você saiba que você é foda e eu respeito você por isso. O que você tá querendo? Bom, eu tô com uma espinha enorme e doendo nas costas. Não, porra. É sério? Eu espremeria isso. Você tá sempre egoísta. Eu sou um prazer, gente. É demais. Eu sou um prazer. Me proteja, eu tô recarregando. Eu quase virei fantasma agora. Pode crer, só... Mas nada daquela merda dos Edenettes. Eles continuam tentando e eu continuo atirando. Eu sou um prazer. Eu sou um prazer. Você pode se fazer algum fim. Eu sou um prazer. Eu sou um prazer. Eu os avisei! Não gostei nem um pouco disso. Vou mudar de posição aqui. Estou com Albus na mira. Muito bem, agente. A seita trancou o Widowmaker no elevador de Grãos. Você com certeza vai encontrar a Edenette lá, então toma cuidado. Cobertura aqui, que eu vou meandrar. Eu vou pra lá! In de net! A CIDADE NO BRASIL 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 A CASA Let the water wash away your sins If your mother was a streamer Then your mother ruled the whole Let the water wash away your sins And if you leave your heart Then you'll be free to leave Then you'll be free to leave Vou avançar. Reposicionando. Reposicionando. Querida, sou eu. Tá com as crianças? Escuta, acabei de falar com o John Cid sobre a nossa fazenda. Disse pra ele que, sabe, a gente conversou e que apesar da oferta ser generosa, a gente não ia aceitar. E, ah, não sei. Deu ruim. Ele disse que todos nós estávamos marcados. Depois disse que ia fazer isso e aquilo e derrubar a nossa casa. Eu não sei o que deu nele. Ele mudou completamente do nada. Mas eu sei que me deu calafrios. A gente devia falar com o pastor Jerome. Ele já teve alguns encontros com o Cid. Em 20 minutos eu estou em casa. Brincadeira de criança. Brincadeira de criança. Pode crer, sobe o sol. Mas nada daquela merda dos endenetes. Se prepara, é hora da matança. Eu vou mudar de posição aqui. Vamos lá. 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 Não se mexa. É pra dizer fúria aqui, não ira. Ah, pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Ah, perfeito. Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um outro amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho é da puta! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos. Estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos. Estamos aqui para testemunhar. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick Rye, vai ter o seu almoço da palavra de Joseph. Você, Nick Rye, o caralho. Não, eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza. Sempre pensando em si mesmo. A avareza. Nick? Sim, eu vou espiar. Não! Não! É o poder do sim! É o poder de lavar seus pecados. O poder de se libertar. Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim. É só uma palavra. Arma! Atira! Atira! Vai! Levem o dom para o rancho! Vai! 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 Valenciando aos seus amigos! Ele era emuses muitas jouas revolvências Through. João, daqui, pô! Eu tenho uma granada! Vai, vai! Tira! Que porra! Não é nada! Eu tô bem, tua! O que é isso? O que é isso? Eu mentiria se dissesse que não me divertiu. O que é isso? 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 Muitos caminos, dois aviões. Vocês estão desvíciestes. Ative o avião! O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? Tô mirando um barco incombustível! Continua, gente! Destrua aqueles aviões! Tem internet na nossa cola! Tô chegando aí pela lateral! Um olho no céu! Tá tomando dano! Recurrando! Recurrando! Tô atirando aqui em cima! Bem na frente! Na frente! Merda! É o avião do John! Ele tá escapando! Lado direito! Lado direito! Atire nesses veículos! Provorizado! Ei, aí atrás! Fogo neles! Entra por um pneu deles! Lado direito! Cuidado! Bomba indo! Tem mais medo! Cuidado, avião! Eles não desistem! Tem internet na nossa cola! Ei, aí atrás! Tem hele experiência! Aplausos! Aplausos! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?